A Escola Bíblica Dominical de Iebatu Palanca organizou na passada quinta e sexta-feira a segunda edição do curso intensivo de aperfeiçoamento para monitores da Escola Dominical. Na verdade o curso intensivo acaba por ser um refrescamento, onde vai-se trazer temas antigos e também novos, que vão poder então preparar os monitores para enfrentar o dia-a-dia na sala de aula da IBD. O curso que teve duração de dois dias serviu para adotar os monitores de novas ferramentas para melhor exercício da função a que são chamados. O aperfeiçoamento está a ser realmente muito frutífero, está a ser muito bom, porque na verdade há uma evolução a cada dia que passa, não é? E nós os monitores devemos acompanhar essa evolução. Então, estarmos cada dia mais numa formação para que nós possamos evoluir, desenvolver, então eu considero bem proveitoso. Vou gostar de estar aqui e aprender várias coisas que eu não sabia, né? Ou que pelo menos estou até aperfeiçoada. Durante a ação formativa foram abordados diferentes temas ligados ao ensino, como a importância do plano de aulas e o perfil do monitor. O plano de aula é um instrumento, um instrumento que acompanha sempre a atividade do monitor ou do professor. Ou seja, o professor não pode entrar na sala de aula sem ter esse instrumento. As tantas que existem, hoje nós podemos partilhar três que são fundamentais. Dentre elas temos que falar primeiro pela vocação que o monitor tem. Depois de falar pela vocação, tivemos que olhar pelo amor. Porque o amor, ele sublima tudo. O amor está acima de toda uma qualquer característica que a gente vem a mostrar. Porque o amor é a essência de Deus. Nós temos a última que foi tratada na nossa abordagem, é a responsabilidade. O monitor deve ser responsável pelas suas ações, deve ser responsável pelo trabalho que desenvolve e por diante. E no final da ação formativa, os participantes mostrarão-se felizes pela iniciativa. Gostei muito da formação, a formação é boa. Muitas vezes nós ignoramos certas formações, mas quando nos chamam para uma formação é sempre bom. De louvar e aproveito já para parabenizar a EBD Palanca. Eu estou surpreso. Na verdade, não esperava que fosse assim. A formação é bem-vinda, muito boa para nós os monitoros. Gostei, foi uma experiência incrível, né? Já estive na primeira edição, essa é a segunda edição. Foi algo maravilhoso. O diretor é adjunto da Escola Dominical do Palanca. Bem-vindo, Samuel, mostrou-se feliz e fez um balanço positivo da ação formativa. Uma avaliação positiva. Nosso objetivo foi alcançado, né? E é transmitir conhecimento e equipar os monitores para estarem preparados para o desafio que têm em frente. Ser professor ou monitor da EBD não é uma tarefa fácil. exige muito. Então, é necessário essa dedicação, esse esforço, esse conhecimento, essa preparação. A segunda edição do curso intensivo de aperfeiçoamento contou com a participação de mais de 80 monitores vindos de diferentes igrejas locais e não só. E aí e aí